Você veio pra animar ou veio pra coisar o ronê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O ronê anima só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Pra animar, depende deles Sabe que eu faço improvisado Até porque você é meu aliado Hoje é o funeral, mas tá ligado? Sabe que agora eu dou um corte É que falta palavra e lágrima Quando eu já falo de morte Por isso que hoje eu trago a vida Tudo bem, você sabe que essa é a rima Eu cortei minha juba de leão Mas eu não perdi a minha autoestima Eu não perdi o meu caráter Eu não perdi minha essência Eu acho que você merecia até bater a continência Mas não é que eu sou capitão É que no campo eu sou capitão Se eu tô girando capital Você fala que eu dou pra cafetão Realmente você não é capitão Eu sempre falo você é fusão Vim dizer pra sua decatação Então você pode atendentar Mas infelizmente você sabe que eu não sou otimista igual Clarence Realmente isso aqui não é morte, tô rolando é morte Eu vou fazer um só voto de silêncio Voto de silêncio, pô Tem que fazer um minuto de silêncio Ao mesmo tempo que você pega essa visão E agora que eu vou te explicar Até porque você viu começar a falar silêncio Pra cada pessoa que a gente perdeu Infelizmente A terra inteira, uma e venda inteira ia se calar É não, isso a gente fala E só a gente não pensa Porque não fica das contas pra gente Corpos a gente joga na dispensa É por isso que hoje em dia ser humano É tratado como um ser qualquer E hoje em dia valores tem em corpos É por isso que a gente é independente Ser homem ou ser mulher E aí família, vocês ouviram as rimas, certo? Esse moleque é monstro Aê, pro hora de rima Quem gostou das rimas do Dom Prey faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pro Big Z Big Z 1 a 0 E tudo que vai Volta! Vai... Alguém! Ai��요! Enqu�ary! Vai puxar rimas… Vem ninguém iria! Quero cara! À noite, é aqui todo mundo Beb! Boa noite, bom, noite, boa noite, boa noite… Alguém? Essa daqui é só qualqueraye… É só pra comuns do odiscuou, é ó… Ó, 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 ó… Naquibor! Juliette, bate-se cara do trem, bate-se cara do trem Blackboard! Juliette, bate-se cara do trem, bate-se cara do trem É a sua família! Eu tô pronto pra colocar a minha alma em clube Independente de como funciona essa roda que não tem saída E ao mesmo tempo ouvir colocar os prantos Tudo que eu faço em cima da batida Eu não consigo entender porque a morte me persegue Eu não consigo entender como funciona essa batida Ao mesmo tempo eu comecei a entender O fato da morte não gostar de mim Ela não gosta do meu caso com a vida Então eu continuo fazendo essa porra Pra fazer a viva tipo vivência Ao mesmo tempo que eu continuo a correr Continuo a me expressar Eu tô me expressando ao mesmo tempo Fechando o olho e lembrando da minha alma na minha prisão E é por isso que hoje em dia Eu tô fazendo improvisação Realmente você tem caso com a vida Na batida por isso é um zero ela Mas quando sua mulher tá presente Você abandona ela E é foda de ver Nós só se foder Por isso que eu faço pela cultura Ou a minha decapitação Se foda eu cuzão Eu sempre fui cabeça dura De cabeça pra ver Você sabe que eu faço de coração Você colocou a sua alma em campo E na minha chuteira eu coloquei meu coração Mais do que um cravo de ferro Isso é rimar com o coração Por isso que você se fodeu Porque a corujá tava no sono profundo E não na ilusão Por isso que a carne eu rasgo no dente Pra ver se vê que nós é eficiente A morte nunca mais vai viver Eu gosto assim Sempre Chora, mãe, chora Aê, quem quer dizer o grita Sangue Mata, caralho Mata todos os maconhas Mata, caralho É isso Mata, caralho Mata, caralho Mata, caralho Mata, caralho Mata, caralho Mata, caralho Essa é a história do anão que deschava Anão deschava Anão deschava O anão já deschavou E ainda pôs no avante O que vocês querem ver Cê tem um caso tipo amante, vou te explicar porque cê é um cuzão Cê quer fazer ou praticar a traição, mano cê tá no caldeirão Mas cê não vai entender qual que é da fita, sinceramente truta acho melhor foco nem a dobra Acho que você é traíra não peixe, porque nós arrancou sua cabeça tipo cobra Fica suave cuzão, por isso agora é aqui na disciplina, a gente não pratica traição Relaxa, a mina tá aqui pra eu escutar a sua zima, tá fácil, tá subendo porque cê sabe que esse é o argumento Fica tranquilo, você não consegue ganhar a batalha, essa mina não tava pra terra pra escutar o pedido de casamento É, o pedido de casamento, mas antes do pedido de casamento, eu já tinha assinado com ela há muito tempo Isso aqui é mais que aliança no dedo, isso é fazer ela perder os medo Isso é muito mais do que falar que tá junto e fazer ela contar todo seu segredo Vou voltar então, cê não falou que cê era cabeça dura? Infelizmente agora a cena é genuíno É tipo de MC que paga de monstrão, cê traz essa grande sabura com o seu versão sofiro Até porque fazia sentido né, meu irmão? E mano, eu tô improvisado, cê fala de segredo, é esse que seu enredo Cê faz segredo, cê pé tinha nesse casamento aqui nesse solo sagrado Eu não pago de monstrão, porque eu não sou leão Cê tem que entender que você tá na algema Sabe qual é o problema do leão? É que eu sou hiena, riu na cara do problema Rodfai na construção É muito mais que um pedido de casamento É sobre alma, sobre conexão Vai, vai, é que cê tem, né não? Por isso seu postal, é cara que cê fala de conexão Sucuzão, aqui você conhece a conexão social No caso que você quer falar de hiena Até porque sabe, nessa fita tem as ações Só não esquece de uma coisa As hienas nunca comeram leões Aê família, vocês ouviram as rimas, é sério O moleque é cadenciado demais Não tem como, aê Por ordem de rima Quem gostou da cima do Topre faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pro Big Z Topre, próxima fase Parabéns 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 Obrigado.